No anfiteatro do Maracanã, a população carioca encontra todas as semanas o seu espetáculo preferido. Um futebol de alta qualidade. Neste gramado se exibem craques admirados no mundo inteiro. Com a bola o professor, Zizinho, um fenômeno raro do futebol mundial. Zizinho continua com a pelota, prepara, atira, gol! Emoção no Maracanã. Magnífica jogada de Zizinho, culminando em belíssimo gol.